A operação para a retirada da árvore envolveu o corpo de bombeiros e as equipes da Comurque. É uma árvore de grande porte, é uma árvore frondosa, que caiu parte dela. É difícil dizer que ela estava na iminência de cair, porque é uma árvore que estava com bastante folhas, não dava indícios de ser uma árvore doente. A árvore de 7 metros de altura se partiu ao meio e uma das partes caiu em cima desse veículo, que estava estacionado na rua T30, no setor Bueno. O Gustavo, dono do carro, estava trabalhando quando tudo aconteceu. Eu não paro geralmente aqui na rua, paro no estacionamento aqui da empresa ou às vezes paro mais para baixo. E aí eu saí para almoçar, voltei, a sombra estava muito boa debaixo da árvore, eu falei, é aqui mesmo que eu vou colocar hoje, está vazio e deixei. Na hora que deu 6 horas, parece que bateu o ponto. Na hora que deu 6 horas, o pessoal ligou, ou caiu aqui em cima do seu carro. Apesar da árvore ser de grande porte, o carro teve um pequeno amassado. É Deus que olha o trem da gente, que se não for isso aí, já tem... Esse ano já teve uns 4 vezes que aconteceu algum acidente pequeno, mas graças a Deus, Deus que está olhando e não estraga muito para preservar o patrimônio da gente. Essa árvore é da espécie cibipirona. Apesar das folhas estarem assim, verdinhas, ela está totalmente oca. Os moradores aqui dessa rua informaram que já haviam feito várias solicitações para retirada não só dessa árvore, mas de outras aqui da rua que também estão doentes. A gente já solicitou a prefeitura várias vezes para tirar a árvore, mas ninguém vem. E aí hoje eu cheguei e falei, ah, não está chovendo, não tem perigo dessa árvore, não está ventando, vou colocar o carro aqui, bem tranquilo. E aí aconteceu isso. Segundo o corpo de bombeiros, pelo horário da ocorrência, a situação poderia ter sido pior. Graças a Deus não aconteceu nada de pior, não tivemos vítimas nesse caso, mas pelo horário que foi, por volta das 6 horas da tarde, que geralmente é o horário de pico, a via fica bem movimentada. Então, somente o carro foi atingido, não tivemos vítimas.